Como é que a gente monta um experimento para medir fotossíntese? Será que dá para fazer de casa? Com o que é que a gente tem que se preocupar? O processo de fotossíntese, que é de extrema importância para a sobrevivência das plantas, pode ser medido de uma maneira muito simples, usando poucos elementos. Você sabe como? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos montar um aparelho para medir a fotossíntese de uma planta. Para a planta fazer fotossíntese, ela precisa basicamente de luz, água e terra. Todo mundo já viu um jardim com várias plantas bonitas crescendo e sabe que se cuidar muito bem dessas plantas, elas vão crescer e se desenvolver de maneira muito bonita e muito saudável. À medida que ela vai fazendo esse processo, ela absorve a água e os nutrientes do solo e o gás carbônico do ar. Tudo isso para produzir glicose. Que nem você viu no outro vídeo dessa série, lembra? Tudo bem, só que essa é a parte fácil. A gente pegar um vaso, colocar terra, colocar água e colocar sementes. Mas como é que a gente sabe que ela está de fato crescendo? E a qual taxa que ela está crescendo? Será que é rápido? Será que é devagar? Será que não tem nenhum jeito científico de a gente comprovar isso? Tem sim. Já que a planta está consumindo nutrientes, água e gás carbônico para produzir glicose, é natural que a gente consiga medir a massa dessa glicose para ver o quanto que ela fez de fotossíntese ao longo do tempo. E qual que é a melhor maneira de a gente medir a massa de alguma coisa? Usando uma balança. Para começar a montar o nosso medidor, a primeira coisa é arranjar uma balança que caiba todos os seus outros componentes. Depois disso, a gente coloca em cima da balança o nosso recipiente, que vai servir como vaso, a terra, um pouquinho de água e as nossas sementes. Só uma coisa aqui nessa etapa é que não adianta você escolher o maior vaso do mundo, porque senão a nossa balança não vai conseguir medir essa pequena diferença de massa que vai ocorrer por conta do crescimento da planta. Nesse primeiro momento, o melhor a fazer é escolher um recipiente que seja pequeno para facilitar todo o processo. E agora que nós já montamos toda a parte da planta do nosso experimento, chegou a hora de colocar ela em cima de uma balança para medir o quanto ela foi crescendo ao longo do tempo. E claro, colocar tudo isso num sistema fechado, ou seja, sem interferência do ambiente externo. A não ser, é claro, pela luz, já que sem ela a planta não consegue fazer de jeito nenhum a fotossíntese. Tudo bem, nós temos tudo isso montado, só que está aqui no nosso laboratório. E como é que você pode fazer para você acessar todos esses dados de massa, gás carbônico e umidade daí da sua casa? Para fazer isso, nós temos montado aqui no laboratório, junto com o nosso experimento, todo um aparato eletrônico que coleta todos esses dados e disponibiliza para vocês. Aqui atrás, nós temos os controladores de todos os sensores, as variáveis que podem influenciar na taxa de fotossíntese de uma planta. Um dos controladores é essa placa de Arduino, junto com essa plaquinha que é chamada de protoboard, que serve só, na verdade, para ajudar a gente na organização das ligações no Arduino. Dentro do nosso sistema, em que está o nosso experimento, nós temos os sensores que vão detectar as variáveis do nosso experimento. Aqui nós temos o detector de umidade e de temperatura do ar, o sensor de luminosidade, o sensor de concentração de gás carbônico interna e, finalmente, escondido aqui no canto, aqui atrás, o sensor de umidade e temperatura do solo. Todos esses sensores estão ligados na placa de Arduino, além também dos dados coletados pela balança. Todos os dados que chegam no Arduino são, então, enviados para o computador para que a gente consiga organizar todos os dados em gráficos, para que você consiga visualizar eles da melhor maneira possível. Viu só como é simples montar um experimento de medição de fotossíntese? Enquanto ele está todo montado aqui no nosso laboratório, você consegue acessar todos os dados e análises aí da sua casa. Esse experimento de fotossíntese é apenas um dos que a gente tem aqui no Laboratório de Tecnologias Educacionais, onde nós temos muitos outros. Mas isso é um assunto para outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Todos esses sensores estão ligados na placa de Arduino. Até... Tem sim!